Galera, no vídeo de hoje vamos falar sobre a nossa querida 4ª temporada de Stranger Things A 4ª temporada de Stranger Things, galera, é uma das mais esperadas E ela é tanto, mas tanto uma das mais esperadas Que a galera começa a surtar em saber quando que ela vai lançar Pois se você não sabe, a 4ª temporada ainda não tem uma data de estreia Então, ou seja, se ela ainda não tem uma data de estreia Muita gente fica pesquisando pra saber quando que ela vai lançar, tá ligado? E isso é uma coisa que é normal Pois quem é fã realmente fica na ansiedade, tá ligado? De saber quanto que ela vai lançar E eu, galera, já fiz vários vídeos aqui no canal falando sobre isso Falando sobre quando que a data oficial vai ser lançada, tá ligado? Porque, né, como eu falei, é normal de um fã ficar pesquisando Mas só que a galera às vezes exagera, tá ligado? Começa a tacar um monte de data oficial lá no meu Instagram, né? Começa a tacar um montão lá, tipo, começa a me mandar no direct E eu vejo, digo, gente, vocês sabem que isso aí não é verdade Pois a data oficial só vai ser anunciada pela nossa querida Netflix Fica calmo que a gente já vê isso aqui tudinho no vídeo de hoje, tá ligado? Sobre essa data oficial que a galera me mandou E eu vou dizer se ela é verdade ou não Ou se pelo menos tem chance de ser verdade, né? Então, fica aqui comigo no vídeo de hoje que você vai entender tudinho, beleza? Mas beleza, galera, o que a gente pode tirar com isso? E qual é a história dessa famosa data oficial, né? Data oficial é o nome que a gente dá quando alguma coisa é oficial, tá ligado? É sempre assim, quando uma coisa é oficial a gente fala data oficial Porque a gente nunca fala data de estreia, data de lançamento Até falamos, mas quando a gente fala data oficial Ó, essa aqui é a data oficial Aí a gente pode surtar, pode tomar de alegria Porque a data oficial saiu, tá ligado? E antes de começar a falar aqui, galera Eu só peço pra você que tá vendo esse vídeo Se inscrever aqui no canal e ativar o sininho Pra você me ajudar a chegar aos 50 mil inscritos Sim, pois você me ajudar a chegar aos 50 mil inscritos Eu tenho uma surpresinha pra você Então todas essas galera aqui que ainda não é inscrito no canal E vê meus vídeos Se inscreve, por favor Para que a gente chegue aos 50 mil inscritos Pra eu mostrar a surpresa que eu tô preparando pra você, beleza? É rapidinho, a gente consegue muito rápido Eu só preciso da ajuda de vocês, beleza? Vamos chegar aos 50 mil inscritos Tô contando com vocês Mas enfim, né galera? Vamos antes de eu começar a falar aqui pra você, sabe? Sobre a data que a galera me enviou no Instagram Eu ainda vou falar aqui pra você Mas antes, tenta me escutar aqui no início desse vídeo O que eu vou dizer Gente, se você é novo nesse negócio assim, tá ligado? Sobre saber quando a data de estreia vai ser lançada Porque isso já aconteceu em inúmeras séries E inúmeras séries Talvez uma série que você goste aí, tá ligado? Que ela ainda vai ter uma nova temporada Ela talvez ainda não tenha uma data de estreia Pensa em alguma série que você gosta além de Stranger Things Então, talvez essa série A não ser Stranger Things, tá ligado? Também tá faltando a data de estreia E a galera fica pirando, tá ligado? E saber quando é que vai lançar a sua tal série Ou, sabe, Stranger Things Vamos pegar o exemplo agora de Stranger Things Muita gente tá querendo saber quando o Stranger Things vai ser lançado E tudo bem, isso é normal Mas vocês tem que entender que a data de estreia Só vai ser lançada Não importa Juro a você Não importa onde você viu Seja no Twitter Seja no Facebook Seja no seu e-mail que chegou Ou seja Que a sua mãe te falou Eles não sabem, tá ligado? Eles só vão saber realmente Se é o próprio canal da Netflix anunciar Ou seja A página do Instagram oficial da Netflix Olha só Esse aqui tá aparecendo pra você E só pra você saber Tipo, ah, então Como é que eu sei que é oficial? Eles vão ter um verificadinho Que é esse símbolo aqui, tá ligado? Esse símbolo aqui é o verificado Então, ou seja Quando sempre tiver esse verificado Você pode ter certeza que Tudo que sair de lá é verdadeiro Página oficial de Stranger Things Que tiver o verificado Tipo, entra no Instagram E coloca Stranger Things Se essa página tiver o verificado Pode ter certeza que é oficial Pode ter certeza absoluta Entre outras páginas Facebook Twitter, tá ligado? Todas essas páginas vão ser Se tiverem verificado Elas são oficiais Então, se não sair alguma data de estreia Que não seja em algum perfil oficial De Stranger Things Se não for sair por essas páginas Que são oficiais Não vai ser a data oficial Beleza? Pois a data oficial Só vai sair em perfis oficiais De Stranger Things Beleza? É isso Não tem mais discussão, tá ligado? Porque a data oficial Só vai sair por aí Então, se sair, tá ligado? Tipo assim Em alguma plataforma digital Que não seja Netflix Não é a data de estreia Sinto muito me informar Mas é isso Mas enfim Vocês devem estar de saco cheio, né? Beleza Eu vou mostrar aqui pra vocês agora É essa aí a data oficial Que saiu, tá ligado? 2021 de julho É, essa aí que acabou saindo E esse negócio que acabou sendo lançado Eu não pesquisei muito a fundo Porque em questão Vou falar real De preguiça mesmo Porque eu já olhando isso aí Eu já sei que é mentira É fake, minha gente Não é verdade, tá ligado? E o porquê de não ser verdade, galera? É porque é o simples, tá ligado? Não saiu Nenhuma plataforma original Ou não saiu Nenhum perfil, tá ligado? Oficial de Stranger Things Então não é Igual o trailer, galera O trailer só vai sair No canal do YouTube Da Netflix Beleza? Só vai sair assim Se não for sair no canal da Netflix Do YouTube Vai sair No próprio serviço de stream da Netflix Porque é isso Não tem mais o que falar Então, ou seja Esse aí que acabou mostrando pra vocês É fake, é fake, é fake Não tem mais o que falar E tipo, se você parar pra fixar Não faz nem sentido, tá ligado? Porque a gente tá em maio O próximo mês é junho E julho Você acha realmente Que eles vão conseguir terminar Tudo Até julho? Você acha realmente? Pô, é uma produção gigantesca A gente tá falando de milhões De dólares, tá ligado? A gente tá falando De coisa assim Que não se resolve Apenas em dois meses, tá ligado? Contando com maio, né? Contando com maio Fica três meses, né? Maio, junho, julho É, exatamente É isso que você entendeu Você entendeu Não dá pra eles terminar A Netflix, tá ligado? A Netflix não consegue terminar A 4T Press from Things Assim, tão rápido E eu recebi Essas mensagens Nessa data oficial Lá no meu Instagram Que é esse aqui Que se chama AndréGusta03 Lá pelo meu Instagram, galera Você pode me enviar As notícias De Stranger Things Que você encontrar E eu posso trazer aqui pro canal Pra começar A responder elas aqui pra vocês, beleza? Além do mais Eu sempre reposto Notícias de Stranger Things As verdadeiras Lá no meu Stories Você sabia disso? Então eu peço pra você Me seguir aqui no Instagram Que se chama AndréGusta03 Que tá na descrição do vídeo E no primeiro comentário, beleza? E passa aí Nessa página Aí que eu te vi Agora Tá vendo essa página Que tá aparecendo aí na tela? Então Passa aí nela Que ela tem umas notícias Bem legais de Stranger Things E da cultura pop Então Tá no primeiro link Na descrição, beleza? Dá um clique lá Você vai direto pra essa página Que tem notícias muito boas Bom galera É isso Eu não tenho muita coisa Mais pra falar Sobre essa data oficial Tá ligado? Porque pensa comigo 2021 De julho Cara Eu juro a você Velho É até eu mesmo Eu só esbarrei Eu olhei assim pra ela Eu falei Não é a verdade Não é E além do mais Esse vídeo aqui Também só Foi mais pra falar Que o verificado Tá ligado? O verificado É a importância O trailer E também É a notícia Notícias Tá ligado? Sim, notícias Sai em canais Tipo em sites Que não sejam The Stranger Things E podem ser verdadeiros Mas também tem notícias Fakes Você só precisa olhar o site Olha a verificação do site A verificação que eu digo É as estrelas Enquanto a galera vota Pra ver se aquele site É realmente de confiança Então ou seja Tudo que se envolve De Stranger Things E notícias Data oficial O teaser O trailer Você tem que ver Se a página é confiável Pererê Para lá Mas Lembrando Tem que ser sempre verificado Assim Tipo pra saber Do trailer E também Da data oficial Esses dois é o mais importante Beleza? Cara, antes de você sair O mínimo que você tem que fazer Galera É só deixar o like no vídeo Por favor Deixando o like no vídeo Isso vai ajudar muito o canal A engajar mais Beleza? E vai enviar o canal Pra várias pessoas Quando você deixa o like Beleza? Posso contar com você? Muito obrigado cara Vocês viram Você me ajuda demais Desse jeito Muito obrigado por ter visto esse vídeo Um forte abraço E Falou Tchau 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 Tchau